E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora ir para mais uma aula de química. Hoje o assunto é ligações químicas. Então, bora para a aula. Bom, o que é importante a gente saber sobre as ligações químicas, que é o que vai manter os átomos unidos entre si em todas as substâncias que a gente conhece? Bom, os átomos usam seus elétrons da camada de valência. Sempre, quando fazem ligações químicas, os átomos usam seus elétrons mais externos. A gente sabe, já que os átomos ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência, certo? Normalmente, existem algumas pequenas exceções, que são aqueles átomos que ficam estáveis com 2 elétrons na camada de valência e mais algumas outras. Mas o que importa é saber que, normalmente, os átomos ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência. E a gente tem, praticamente, 3 tipos de ligações químicas. A ligação metálica, a ligação iônica e a ligação covalente. As ligações que a gente vai estudar hoje são essas duas primeiras, a ligação metálica e a ligação iônica. E a ligação covalente a gente vai estudar na próxima aula, ok? Então, vamos! Bom, o que acontece em uma ligação metálica, certo? Claro, pelo próprio nome dela, ligação metálica, então, ocorre a ligação entre átomos metálicos. Nesse tipo de ligação química, ou nas substâncias que apresentam esse tipo de ligação química, existem íons positivos que ficam um do ladinho do outro, formando a estrutura metálica daquela substância. São os núcleos dos átomos metálicos. Ao redor desses núcleos, existe uma nuvem de elétrons que é formada pela doação de elétrons de um núcleo para o outro. É como se todo mundo aqui ficasse doando elétron para todo mundo. E isso vai formar o que a gente chama de estrutura cristalina, beleza? Aqui tem alguns exemplos das estruturas cristalinas. Eles têm praticamente três tipos para os metais. A estrutura do tipo cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacta. E existe uma outra também, que é a estrutura cúbica simples. Mas não está aqui, não precisa saber os nomes das estruturas, só para saber que existem estruturas bem definidas para os compostos metálicos. Propriedades e características dos compostos metálicos. São excelentes condutores de calor e de eletricidade. A gente sabe disso, não à toa a gente usa panela feita de metal, usa fio metálico para conduzir eletricidade. E dentro dos nossos componentes eletrônicos, existem materiais metálicos que vão conduzir eletricidade em uma velocidade absurda dentro desses aparelhos. Apresentam brilho metálico, acho que isso a gente sabe também, normalmente é uma questão de adereço. As pessoas também usam os metais, um brinco, colar, anel, porque brilha e tudo mais. São maleáveis, então podem ser moldados. Apresentam altos índices de reflexão, formam estruturas cristalinas, como eu falei ali. Apresentam altos pontos de fusão e ebulição, normalmente. Existem dois metais na tabela periódica, um deles é líquido e o outro apresenta um ponto de fusão bem baixo, de aproximadamente 30 graus Celsius. Você pode pesquisar aí quais são os dois metais da tabela periódica que não apresentam alto ponto de fusão. E alguns metais podem se tornar supercondutores de eletricidade. É o caso daí de... Nota o barulhinho, tá lá, porra, né? De novo! E alguns metais podem se tornar supercondutores, quando resfriados a temperaturas extremamente negativas. Nesses casos, é possível apoiar, colocar ímãs em cima dos metais, e esses ímãs vão ficar flutuando. É a famosa aplicação dos trens de alta velocidade, que a gente vê espalhados pelo mundo, que funcionam por levitação. Andam sem tocar os trilhos, ok? Aqui alguns gifs, só para exemplificar o porquê que ocorrem essas propriedades. Os metais são bons condutores de eletricidade, porque essa nuvem de elétrons é móvel, certo? Esses elétrons podem se mover ao longo da extensão daquela substância, e com isso conduzir a eletricidade. Observe que, para que haja condução, os elétrons têm que se mover na mesma direção e no mesmo sentido. Normalmente são brilhantes, né? Porque esses elétrons são móveis e podem absorver energia, e com isso gerar esse efeito de brilho. São maleáveis, porque existem espaços vazios entre esses núcleos que, até certo ponto, podem ser comprimidos. E os metais são dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios mais finos, justamente por causa desses espaços vazios. Então, é possível comprimir a estrutura até certo ponto. Essas propriedades, eu acredito que vocês já manjam, tá ligado? Tipo, vocês já visualizam isso todos os dias, pá, mexe com metal, sabe disso. Então, é para a gente formalizar esse conhecimento aqui agora. Demorou? Muito bem. Então, isso para a ligação metálica, certo? Só voltando aqui. Então, tem núcleos metálicos, núcleos lá, positivos, e os átomos ficam doando elétrons uns para os outros, certo? Formando uma nuvem de elétrons. Essa é a característica da ligação metálica. A ligação iônica já é um pouco diferente. Existe a formação de cátions e ânions. Cátions são aqueles átomos que perderam elétrons, ou seja, estão positivos. E ânions são aqueles átomos que ganharam elétrons, estão negativos. A interação entre esses dois íons forma a ligação iônica. Claro, né? O próprio nome dela está dizendo aqui. Essa ligação é polarizada, né? Polarizada é tudo aquilo que tem polos. Então, polo positivo e polo negativo. E também vai ocorrer a formação de retículo cristalino nessa estrutura. É claro que, pela organização da tabela periódica, a gente pode meio que definir quem serão os cátions e quem serão os ânions. Então, os cátions serão os elementos metálicos. Os metais apresentam tendência de formar cátions. E os ânions, que são os opostos dos cátions, serão justamente os ametais. Os opostos dos metais. Então, quando você vê que tem um metal numa fórmula de uma certa substância, tem metal e tem ametal junto na mesma fórmula, com certeza existe uma ligação iônica dentro daquela estrutura. Com certeza existem cátions interagindo com ânions. Certo? Então, aqui a estrutura cristalina, não precisa saber nada. É só para você perceber que são estruturas muito bem organizadas. É por isso que muitas vezes são formados cristais desses compostos iônicos. Quem nunca pegou um sal grosso, um cloreto de sódio na forma de cristal na hora do churrasco, e botou embaixo da língua, não sabe o que é dar um verdadeiro susto no coração. Vou falar em susto. Algumas propriedades e características dos compostos iônicos. Conduzem a eletricidade quando estão no estado líquido ou quando estão dissolvidos na água. Certo? Isso porque, nesses dois estados, os íons ficam livres para se mexer, para se locomover, e isso pode causar condução de corrente elétrica. São cristalinos, duros e quebradiços. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. E normalmente são sólidos a 25 graus Celsius em uma atmosfera, ou seja, nas condições ambientes de temperatura e pressão. Então, essa imagem está na postila. A água do mar é rica em sais, que são compostos iônicos. E esses sais são extraídos da água para formar, por exemplo, o sal marinho. Porra, não sabia! Quando você observa uma estalactite ou uma estalagmina, numa caverna, você está observando um composto iônico, que é o carbonato de cálcio, que foi formado ali ao longo de milhares de anos de deposição desse composto iônico. Certo? Qual que é o lado, assim, o lado... O que é importante a gente saber a partir de agora? A gente vai decorando ao longo do tempo alguns cátions e ânions principais. Eu vou circular aqui alguns que eu acho que são mais importantes. Claro que você vai aprendendo eles ao longo do tempo e tudo mais, mas é só para você já ir se acostumando. Observe que alguns cátions podem ter mais de uma carga, como é o caso do cobre. O cobre pode ser mais 1 ou mais 2. O cobalto também muda a carga. Pode ser mais 2 ou mais 3. O cromo, o ferro, principalmente o ferro. Mas esses aqui são alguns importantes de saber de cor. E alguns ânions também é importante saber. Vocês vão pegando, com certeza, o nome deles ao longo do tempo. Então eu vou colocar aqui, circular, alguns que eu acho que são mais relevantes para a gente saber. Ok? Óxido, sulfato, carbonato e mais. Os outros, fosfato, é bom saber, né? São coisas que vocês vão pegando com o tempo. Sulfeto, sulfeto também é relevante. Essas coisas aqui, com certeza, ao longo dos seus estudos na química, vocês vão pegando e vão aprimorando essas habilidades aí de decorar esses nomes e essas cargas dos íons. Ok? Como que você vai fazer a estrutura de um íon? Deixa eu mudar aqui a cor do meu. Marca texto. Marca texto. Então, como que a gente vai fazer a estrutura de um composto iônico? Ou, melhor dizendo, a estrutura. Então, como que a gente vai fazer a... Ah, caralho. Como que a gente vai fazer a fórmula de um composto iônico? Observe que sempre vai ter um cátion e um ânion. Alguém positivo e alguém negativo. Se os números forem iguais, por exemplo, 1 e 1, é só cortar. Então, a fórmula aqui fica NaCl. Se eu pegar o K⁺ com Cl⁻, o primo do NaCl, no caso aqui vai ser o cloreto de sódio, porque Cl⁻¹ se chama cloreto. Se eu pegar o primo do cloreto de sódio, o cloreto de potássio, que está no sol light, também os números são iguais, então é só cortar. Quando os números são iguais, eu neutralizo essas cargas. Agora, quando os números forem diferentes, a gente tem que fazer um esquema. A gente vai pegar o número do primeiro e jogar lá embaixo do segundo. Só que a gente vai ignorar a carga aqui. Não vamos precisar da carga. Então, pegamos só o número. Vamos pegar a carga do segundo e escorregar para baixo do primeiro. E vamos ignorar também a carga, porque o que importa para a gente é que é o número. A fórmula do composto iônico formado pelo íon cálcio com o íon cloreto é CaCl₂. Para quem assistiu aquela série Stranger Things, lá no começo da série, na primeira temporada, eles jogam esse sal, o cloreto de cálcio, na piscina para a menina lá, que eu já esqueci o nome, poder fazer o rolê dela lá e tudo mais, salvar o mundo e isso aí. No caso do cloreto de magnésio, também eu vou pegar... Os números são diferentes, então eu vou escorregar o número do primeiro lá para baixo do cloreto, sem o sinal. E vou pegar a carga do segundo e vou escorregar para baixo do primeiro, sem o sinal. E está aqui a fórmula do cloreto de magnésio, MgCl₂. Fácil, né? Aqui também, no caso das ligações iônicas de alguns íons com o oxigênio, para formar os óxidos, a gente observa que, se o número é igual, é só cortar. Então, no caso do óxido de cálcio, CaO. No caso do óxido de ferro, 2, FeO. Quando os números são diferentes, a gente escorrega a carga do primeiro para o segundo e a carga do segundo para o primeiro e ignora o sinal dessa carga. Então, Fe2O3. Observe que aqui a gente tem dois tipos de óxidos de ferro diferentes. Pesquise aí qual é a diferença deles, né? Qual é o nome desse, qual é o nome desse, né? Então, pesquise aí as aplicações. Aqui é o mesmo caso, né? Então, pego o alumínio e pego o oxigênio e ignoro a carga. Esse óxido de alumínio se chama bauxita. O Brasil produz bastante bauxita. Quer dizer, extrai bastante bauxita da terra e do solo. Da terra. A Elisângela fica muito brava se eu ouvisse eu falar terra. Do solo. A gente extrai muita bauxita do solo para poder obter o que é dela? O alumínio. Isso torna a gente um produtor muito considerável mundialmente. E o alumínio metálico. Pegou esse esquema? É isso que tem que fazer, cara. Não tem segredo. Dá para fazer a fórmula do composto iônico. Observe aqui, ó. Que agora eu tenho íons com mais de um elemento. Normal. Segue o jogo. A gente tem que se acostumar com isso. Então, quando eu formo o sulfato de cálcio, que vai ser o componente do gesso quando você quebra o braço, ou então quando o professor dá aula em uma escola que usa quadro de giz, lá vai ter sulfato de cálcio. Então, a união do íon cálcio e do íon sulfato é só cortar as cargas, porque os números são iguais. Então, CaSO4. Mesma coisa o carbonato de cálcio. Como eu falei anteriormente, é o componente da estalagmite nas cavernas. No caso do hipoclorito de sódio, que a gente vem ouvindo falar bastante por causa da limpeza de ambientes por causa da COVID-19, o hipoclorito de sódio vai ter a fórmula que eu simplesmente neutralizo essas duas cargas. A carga do íon sódio e a carga do íon hipoclorito. Que é esse íon aqui, Cl, com o oxigênio junto. Então, vai ficar NaCl. É esse íon que é responsável por higienizar os ambientes. A presença desse cloro mata os micro-organismos. Mata! Aqui tem coragem! Beleza! E aqui, só para a gente praticar, observe que eu tenho números diferentes. Então, eu vou fazer aquele esquema de escorregar um no outro e o outro no 1. E vou ignorar as cargas. Entretanto, quando eu tiver dois elementos em um íon, eu preciso colocar entre parênteses para indicar que esse número 2 vale tanto para o nitrogênio quanto para o oxigênio que está aqui dentro. Certo? Mas isso eu só faço quando o número que fica aqui embaixo for diferente de 1. Daí, eu coloco. Se aqui fosse 1, eu não precisaria nem escrever o número 1. Observe que aqui, onde é 1, a gente não escreve nada. Beleza! Cara, isso aqui é uma ferramenta bastante útil para você. Os compostos iônicos giram em torno disso. Então, aprenda a fazer esse balanceamento de cargas. Esse é um exercício da apostila que você pode fazer agora, né? Você pode pausar o vídeo agora para tentar fazer. Eu vou resolver aqui, ó. Então, fala que a prata é monovalente e o enxofre é bivalente. Vou pegar uma... Então, a prata é monovalente e o enxofre é bivalente e mais eletronegativo que a prata. Isso quer dizer que, quando a prata se aproximar do enxofre, a tendência é que... Vou mudar a cor do meu... Coisa aqui, senão vai ficar difícil. A tendência é que a prata fique positiva e o enxofre, que é o mais eletronegativo, seja o íon negativo nessa ligação química. Beleza? Beleza. O fato da prata ser monovalente quer dizer que a carga dela é 1. Monovalente quer dizer que a carga é 1. E o enxofre é bivalente, ou seja, a carga dele é 2. Vou anotar isso daqui. Por isso, alimentos que contêm enxofre, como ovos, por exemplo, ao serem colocados sobre superfícies de prata, escurecem-nas devido à formação de uma película escura de sulfeto de prata. A fórmula dessa película escura é... É isso que a gente quer saber aqui nessa questão. Então, é bem fácil. Isso aqui vai ser uma ligação iônica, certo? Porque a gente tem um metal interagindo com um ametal. Como os números são diferentes, eu vou escorregar o número do primeiro para o segundo e vou escorregar o número do segundo para o primeiro. E vou ignorar a carga, o sinal da carga. Vai ficar AG2, S1 e o número 1 a gente não precisa escrever aqui embaixo. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Certo? Isso aí. Galera, para finalizar, uma dica que normalmente funciona é a seguinte. Dependendo do número de elétrons que o átomo tem na camada de valência, ele vai doar ou vai receber elétron. Com 4 elétrons depende. Então, daí tem que ir com um pouco de calma para analisar se a ligação é iônica ou se é covalente. Mas, se o átomo tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, normalmente ele vai doar 1, 2 ou 3 elétrons para um outro átomo mais eletronegativo que ele. Caso o átomo tenha 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, aí ele vai receber 3, 2 ou 1 elétron respectivamente para completar os 8 elétrons na camada de valência, que é a regra do octeto. Beleza? Essa dica normalmente funciona. Por que eu digo isso? Porque daí você pode fazer, se você tiver um número atômico do elemento, para poder fazer a distribuição eletrônica, ou souber qual família ou qual grupo que está aquele elemento, você consegue fazer as ligações químicas, saber se a ligação é iônica, e consegue fazer a fórmula do composto obtido. É isso, eu deixo para vocês fazerem, e no nosso encontro ao vivo eu resolvo e corrijo com vocês. Beleza? Por que isso aqui está aqui? Não sei. Pode acessar esse site aqui e ver. Não sei por que isso aqui está aqui. Mas, enfim, é isso. Resumindo, então, galera, a ligação entre metais é a ligação metálica. E a ligação que ocorre entre metais e ametais é a ligação iônica. Na ligação metálica, a gente tem os núcleos dos átomos, núcleos positivos, e esses átomos ficam, vou mudar a cor do meu ponteiro, e esses átomos ficam doando elétrons uns para os outros. Ou seja, são cátions que estão ali, formando essa estrutura. É por isso que é bom condutor de eletricidade. Já no caso do... Vou apagar aqui. Já no caso do... Já no caso da ligação iônica, a gente vai ter um íon positivo interagindo com um íon negativo e formando uma estrutura, uma estrutura cristalina formada por esses íons. Ok? A ligação iônica, para que seja ligação iônica, a diferença de eletronegatividade entre os átomos tem que ser maior do que 1,7. Ok? E uma dica também é que metais formam cátions e os ametais formam os ânions. Beleza? E então é isso, pessoas. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir. É nóis. Valeu, então. Fui. 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 Amém